E aí galera, aqui é o Yoho novamente com mais um vídeo de King of Fighters Ultimate Match Online. E eu vou trazer aquele vídeo que vocês gostam, que é o vídeo da lista de eventos nesta vez, do dia 1º de setembro ao dia 14 de setembro, que vai ter uma grande surpresa, que já tem um spoiler aí obviamente no thumbnail, mas foi uma grande surpresa a vinda do próximo boss, fora do leilão, ou seja, ainda vai vir mais outro boss aí no mês. Quem que vocês acham que é esse outro boss? Já vai deixando aí nos comentários. E o que que vocês acharam do Raiden vir com outro evento que não seja de leilão? Deixa também aí nos comentários, já vai deixando pra vocês não esquecerem, eu quero saber a opinião de vocês. É melhor, porque ajuda, sai mais barato, ou é pior? Vocês tem medo que a segunda arma seja só paga por bastante tempo, como foi a da Kula? O que que vocês acham, galera? Deixa aí nos comentários, mas tem outras coisas interessantes pra comentar dessa lista. Eu vou falar, claro, todos os detalhes, e sempre coisas exclusivas pro clube de membros, eu vou comentar um pouco sobre isso também durante o vídeo. Mas antes de mais nada, só aquele lembrete, caso você não seja inscrito, se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra receber todas as notificações, deixa o like pra dar aquela força pra gente, se gosta do nosso conteúdo, gosta do canal, quer ajudar, não consegue se tornar membro tranquilo, deixa o like, não esquece, já isso ajuda bastante, compartilha aí nas redes sociais, e bora conferir mais essa lista juntos. Vem comigo! Beleza, galera, vamos lá! Então, desde setembro, primeiro de setembro, a dia 14 de setembro. Começando aqui, no dia primeiro mesmo, vai ter evento de draw de core tech, tranquilo, de núcleo. Também vai ter o gato, o Mystic Store, vai ter troca de badge, troca de tome, vai ter o banner do Terry pra trocar espada, estrela e escudo, vai ter um Fight Equipment Pack pra gank, também vai ter o Upgrade Pack pra gank, como sempre tem quando vem boss, né? E quem é o boss que tá voltando? A Leona 15, que por sinal já tem vídeo de análise dela, obviamente, aí no canal, pra quem não viu. É assim, vale a pena, dá uma olhada lá. É uma personagem muito legal, tá? Que é super subestimada, mas, se você é membro do clube Yu-Yi-Oh, né? Membro aí da família, vocês sabem a minha opinião, que eu detalhei direitinho os prós e contras, se vale bastante a pena pegar ela, depois que a gente já viu algumas em ação, se não vale. Então, minha opinião final tá lá no grupo, mas tem as minhas considerações iniciais e toda a análise dela disponível pra todo mundo aí do canal. Beleza? Então, Leona 15 voltando, muito legal. Vai voltar com o retorno de diamantes, como sempre. Também, no dia 1º vai ter o evento pra recargar e você quebra ovo lá, pra ganhar mais diamantes, a gente quebra de ovos. No dia 2 vai ter clone da Orochi Xerme, muito bom. No dia 3, do Orochi Chris. No dia 4, começa um login gifts, provavelmente dando mais frags da Yuri. Um dia a gente completa. E aí, vem a grande surpresa, na real, desse mês, que é a vinda de um outro boss, porque vem o retorno da Leona, mas a vinda de um outro boss, não no leilão normal, como a gente esperava por caixa, de leilão, no ranking, que é o Heidern, que vem de uma outra maneira, a gente já vai mostrar aqui. E como a gente sabe, porque logo no começo aqui, já tem aquelas tarefas, pra pegar o personagem, subir pra roxo, etc, equipar a arma, e ganhar comida de personagem, ganhar waking jam, ganhar comida, enfim. Né? Então, tome, badge. Então, tem aí, pra você fazer dia 4. Também no dia 4, tem o Team Task, que é um outro esquema também, muito similar aí, pra você fazer outras tarefas, pra ganhar outros tipos de canquilharia, né? Porque tá aqui, ó. Heidern 14, Pack Special Sale. Provavelmente, galera, isso daqui, é o mesmo esquema que veio a Kula, galera. Eu acho muito provável que seja no mesmo esquema da Kula, tá? Então, vamos ver. Mas, de qualquer forma, não vai ser leilão. É um evento separado. Tem uma coisa que é o seguinte. Ao mesmo tempo, vai ter o Campaign Drop Resources. Então, aqui, você faz tanto a Elite, quanto a Campanha Normal, e você vai conseguir pegar Coffee Green Plant, tá? É um item que vai começar a dropar nas campanhas. Beleza. Aí, você vai ter Festival Exchange Store. Você vai poder trocar aqueles itens que você pega na campanha por outros itens, outras recompensas, outros cacarecos aqui no festival. Talvez, tenha alguma coisa relacionada com caixas pra pegar ou Heidern, por exemplo, o Portrait do Heidern talvez esteja aí, né? O retrato lá do Heidern pode ter aí, pode ter comida dele, pode ter coisas relacionadas. Então, só vindo mesmo pra gente ter certeza de que tipo de evento e como esses eventos são relacionados ao personagem, tá? Mas, eu acho muito provável que vai ser ou igual ou muito parecido com a Kula, tá? Isso tudo vai ser dia 4 de setembro. Então, logo mais. Também vai ter SP1 Sale. Faz muito tempo que não tem esse evento aqui. de compra de pote de SP de energia. Porque você vai precisar pra fazer campanha e pra poder fazer o exchange, né? Pra fazer a troca na lojinha. Como eles estão vendendo isso aqui, provavelmente são os potes grandes, galera. O potão. E é super caro. Então, é bem possível também que seja um evento tipo do último que teve quando dropou coisa. E que acontece direto no Taiwan. eu falei já da última vez, mas só recapitulando aí pra vocês. O drop rate é muito, muito baixo. Muito baixo. Você vai ter que gastar energia pra caramba. Lembra que o level cap é 134. então, se você está perto do cap gasta lá, vai lá, troca por a waking jam ou por comida ou o que quer que seja lá. Mas troca pra você não ficar de besta não ganhando experiência enfim e não pegando os itens. Então, só um adendo aí. Mas, precisa de muito gasto de energia pra pegar o suficiente. Pra pegar uma pílula. a maioria das vezes você consegue pegar uma pílula ou consegue pegar pelo menos uma runa. Então, é possível ou até uma parte dá pra pegar nesses eventos se for desse tipo que eu estou falando. Mas, cara, é muito brabo. Precisa de muita, muita dedicação aí. Então, fiquem espertos nisso aí. Dia 4 também, galera. Tudo junto. Vai estar um evento de Fight Soul. Eu não acho que vai vir a Fight Soul nova que chegou no Taiwan. Que é a Berserk. Tava como Blade em algum lugar aí. Mas, o meu tradutor que eu jogo no Taiwan também traduziu como Berserk. Então, eu não acho que nesse evento direto que é muito perto da saída de lá pra vir pro global vai ter essa nova Fight Soul. Mas, talvez a gente não esteja tão longe da chegada dessa Fight Soul pro global. E pra quem é membro, hoje mesmo eu gravei um áudio de 11 minutos explicando tradução do Taiwan. Explicando como é que rola essa Fight Soul. Se ela é importante, se ela não é. Se ela é melhor que as outras, etc. Então, eu dei um toquezinho lá o que eu acho dessa Fight Soul e pra galera que é membro já ficar esperto que pode estar chegando. Então, esse bizu eu estou abrindo pra todo mundo que é possível de estar chegando no global porque aconteceu isso com a Winter, com a do inverno. Mas, pra quem é membro, já tem a minha opinião, a descrição, tudo direitinho. Quando chegar no global, obviamente, eu vou fazer o vídeo dessa Fight Soul explicando direitinho e soltar pra todo mundo. Mas, se você é membro, você já tem a informação agora. Fechou? Vai ter também evento de conversor de runa, tudo dia 4, gente. Coisa pra caramba. Evento de compra de runa, evento de fashion, o fashion é da Leona, tá? Vai ter a roupinha da Leona vendendo. Vai ter o weapon, galera. Da Leona também, vendendo. Então, vai dar pra você comprar a arma da Leona. E tudo isso, inclusive, o Raiden, seja lá qual evento, tipo de evento que vai acabar sendo, com evento de gasto, tá? De recompensa por gasto. Aqui não diz que vai retornar diamantes, provavelmente não. Provavelmente, esse daqui é o evento que vai retornar Fight Soul, galera. Então, fiquem espertos aí que você já pode pegar, por exemplo, o Raiden e pegar um, dois, talvez três livros aí de Fight Soul. Ok. Dia 4, também tem outro evento de recarga, assim como o Top Up. Dia 8, vem a roupinha, mas a roupinha dessa vez é do Omega Rugal. Vai ter o Time Limit Gift Pack, muito provavelmente sendo do Omega Rugal, porque veio a roupinha dele aqui. Então, pra quem não pegou o Rugal, excelente personagem, meta total, leva nas costas, salve note. A gente já tava conversando sobre isso, sobre essa preferência do Rugal aí, de levar nas costas o time. Que bobagem. Mas, enfim, excelente personagem. Então, vai vir aí por dinheiro vivo, comprando aí os packzinhos, é uma grana, sai caro, mas enfim, pra quem quer investir aí no jogo, pegar um personagem excelente, não pegou até agora, quem sabe, ou pegar arma pagando, também dá. Vai ter o equipamento de pack pra tanque, vai ter o upgrade pack pra tanque, vai ter pra DPS também, claro, o Rugal é DPS, e a weapon vai vir do Rugal ou Ralf. Então, por isso que veio o de tanque aqui, tá? Então, aquele gift pack vai ser do Rugal ou Ralf. Então, é simples a gente descobrir quais vão ser os dois personagens. Então, sempre vindo os dois personagens, então, o Rugal ou Ralf. No começo, no dia 8, vai ter a roupinha do Rugal e vai ter também o gift pack, mas aqui embaixo também, no próprio dia 8, mas eu não acredito que seja, eu acho que vai ser dia 9, na real. Cadê? Vai vir, tá? Dia 8 é a arma também, junto com a roupinha. Aqui vai vir dia 9, provavelmente, a fashion. É isso mesmo, fashion do Ralf no dia 9. Tá bom? Mas vamos lá, além disso daí, vai vir um evento de novo, de mapa genético, como eu sempre falei, pra galera, principalmente um visual aí no clube, é um excelente evento pra você gastar todos os tickets que você tem de uma vez. Então, se você tem bastante ticket, aí você gasta, não vale a pena você gastar de pouquinho, tá? Porque tá sempre tendo isso aqui. Também tem pra você fazer draw de cosmic power, tudo isso, a arma, a roupinha, tudo mais, com spend for rewards. Tá? Então, tem um outro evento de gasto aqui, nesse caso, da arma do Rugal e do Ralf. Dia 9, vai ter a, como eu falei, a roupinha do Ralf, que eu me adiantei. Dia 11, vai ter o login, gifts, então vai acabar um, vai começar o outro. De novo, eu acho que vai ser frag da Yuri, então logo a gente vai completar ela. Vai ter um exchange store, um tipo de uma lojinha, vamos ver o que que vem aí. Dia 11, também vai ter o aid of all machine, que é o gacha de suporte, nesse caso, vai vir Elizabeth 11, excelente, Diamond e Rain, já mais ou menos, todos esses já tem no canal, os reviews deles, então dá uma olhadinha, análise, vê se você gosta de algum. Evento também, de você comprar pack de suporte antigo, draw de core, de núcleo de novo, tal, tranquilo, draw de parte, tudo isso com spend for rewards, outro evento de gasto, nesse caso, para o gasto do aid of all machine. Legal é que vai ter uma lojinha, o exchange store, junto com esse evento de gasto. Legal, né? Beleza? Aí tem um bizu sobre esses esquemas aí de toda o jeito que encavala esses eventos de retorno que a gente já deu também lá no clube de membros. Um abraço aí, Fernandão, boa, bom resumo que você mandou aí para nós, top, para a galera que está esperta aí, vai ser bem legal. Ok, o que mais? Onde nós estávamos? Aqui, exchange store, aid of all, tal, tal, tranquilo, o spend que eu falei. Tá, e termina nesse evento de single top up aqui, for resources. Então, outro evento de recarga dia 11, terminando essa lista até o dia 15. Então, apesar de falar que é até dia 14, na verdade, vai até dia 15, dia 11 ao dia 15, o último evento. E é isso aí, galera. Então, espero que vocês tenham gostado, que tenha dado esses bisus aí para vocês. Se vocês querem coisas mais detalhadas, considerem tornarem membro do canal. Estou sempre trazendo mais e mais conteúdo exclusivo lá, as minhas opiniões, alguns bisus ali mais específicos, algumas manhazinhas que a gente pode melhorar para trazer, para poder melhorar a economia de diamantes ou quando é melhor gastar, dependendo de onde está com a sua conta também. A galera também está entrando mais gente, o time já está bem mais robusto, graças a Deus. Abraço aí para todo mundo que está dando essa força. Muita gente sabe jogar muito, agora não depende só de mim, tem mó galera trazendo informação de servers de fora, sempre que sai coisa nova a gente discute o personagem, discute quais são os melhores fight souls hoje em dia no mercado, qual que vale a pena investir primeiro, até quantas estrelas, entre essa e a outra fight soul, ou aquele personagem que está chegando, ele combate essa fight soul, ou essa fight soul combate ele, vale a pena, quando vai vir o Ash, quando eu acho que vai vir, que tipo de personagem o Ash é, o que ele traz com relação aos outros capitães, ou seja, muito, muita informação que não tem como ficar trazendo tudo nos vídeos aqui, e também, claro, soltando, tem que ter alguma coisa exclusiva para quem dá essa força a resistir para a gente, então está um time muito legal, considera-se se tornar membro, se não der, tranquilo galera, valeu mesmo assim por você ter assistido até o final, deixa o like, eu vou ficando por aqui, um abraço, e até a próxima.